Em Santo Antão, o delegado do Ministério da Agricultura e Ambiente no Conselho do Porto Novo, Joel Barros, defendeu a necessidade de o governo prosseguir com a campanha da prospeção de água subterrânea neste município para a agricultura. Porto Novo tem uma grande extensão de terrenos que pode ser utilizada para a prática da agricultura, em que o governo deve continuar com a campanha de perfuração para aumentar a disponibilidade de água, disse Joel Barros. O município do Porto Novo dispõe de mais de duas dezenas de sistemas de produção de água para a agricultura, que permitem mobilizar diariamente perto de 2.500 metros cúbicos de água para a atividade agrícola. No âmbito do programa de prospeção de água subterrânea anunciado pelo governo, o município do Porto Novo deve ser contemplado com 10 furos de água. Alto Mira, Chate Norte, Morcavalo são algumas das zonas agrícolas cujas associações de agricultores têm estado a insistir na necessidade de execução de furos para aumentar a disponibilidade de água para a agricultura.